Fala aí pessoal, seja bem-vindo. Você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se você não é inscrito, já vai lá, dê um pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de novos vídeos e já deixa o seu like. Se foi assim que você chegou até aqui, então vai lá, você me ajuda e eu te ajudo. Quanto mais likes, mais conteúdo para você. Então vamos lá. Hoje vamos bater um papo sobre um assunto que vem fermentando, fervendo nas redes sociais. Anatel. O meu celular foi enviado para Anatel, a minha TV Box foi enviada para Anatel, o drone foi enviado para Anatel, o Mobzu disse que, baseado numa lei de 1997. Pessoal, o que está acontecendo é uma coisa um pouco fora das leis. O que acontece é o seguinte, vamos tentar colocar os pormiúdos. O governo tem uma meta de arrecadação anual para fechar as contas. Essa meta, ela depende de todas as amarras que o governo faz. É imposto de renda, é imposto sobre mercadoria que você compra aqui dentro, e imposto sobre importação. Tá entendido? É aí? Ok. O que acontece é que a Receita Federal entrou numa disputa com o governo por conta do que eles queriam, vamos dizer, do pacto que eles tinham com o governo. O governo tinha aceitado, vamos dizer assim, as demandas da categoria, e depois o governo roeu a corda. A Receita Federal, por sua vez, qual que é a arma que ela tem? Fiscalização. Fiscalização e a criação de proventos de renda, né? Então, o que a Receita fez? Se você, provavelmente, muitos, se você não passou por isso, muitos passaram, você certamente conhece alguém que passou, que foi lá, comprou telefone celular nos últimos tempos, e o celular passou sem ser taxado. Porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo a operação padrão, eles fiscalizavam tudo, não passava nada, passava tudo no pente fino, criando lentidão no sistema, mas não taxavam nada. Então, passou muito celular, muitos itens de vários gêneros. O governo, que não tem nada de bobo, precisava dar uma resposta. Eu preciso criar a renda de algum jeito. Chegou lá para aqueles seres lá de inteligência duvidosa, aí falou, olha, como é que a gente faz? Aí, um gênio lá, falou, olha, a gente tem uma lei de 97 lá, que todo equipamento que usa radiofrequência, tem que passar por homologação. Aí, o governo falou, bom, mas homologação, você vai homologar um, e o resto já passa por, né? O governo falou, cara, até alguém perceber isso, a gente já cobrou de muita gente. Ponto. Então, o que que o governo fez na sua imensa sabedoria? Ele foi lá, falou para a Anatel, Anatel, taxa, o que era mais ou menos a taxa padrão dos celulares. Então, 200 reais. Anatel foi lá, TV Box, 200 reais. Quantas TV Box não passa? Você quer que a sua TV Box passe? 200 reais. E aí, eu vou ver se ela passa ou não. Drone, 200 reais. Aí, eles pensaram em fazer com o celular. Só que o celular, ele tem um problema. Qual que é o problema do celular? Como que você cria uma regulamentação que ela atende um determinado grupo e beneficia o outro determinado grupo? Ah, como assim? Simples. Quando você entra nos Estados Unidos, alguém chega para você e pergunta para você, qual que é o telefone que você usa aí? Deixa eu ver se ele pode rodar aqui. Ah, não sei. Acho que esse telefone não pode entrar aqui nos Estados Unidos. Não faz isso. Porque o telefone é seu. E eles não podiam fazer isso aqui no Brasil. Como é que eles iam chegar para as pessoas que vêm de viagem aqui no Brasil e falassem, ó, esse telefone aí vai ter que passar por uma homologação e daí a gente vai poder liberar ele para você. Mas por enquanto ele vai ficar retido aqui. Não tinha como fazer. Então, isso gerou um estresse. Aí, eles falaram, bom, então vamos deixar só os equipamentos menores, TV Box, drone, coisas que normalmente não seriam taxadas, cria uma renda dessa fonte até o negócio regularizar do outro lado. Acredito que isso vai ficar assim? Não. Não acredito que isso vai ficar assim. Acredito que isso foi uma fonte de renda que ela foi criada para tampar o buraco do outro lado, mas ela meio que foi um tiro no pé. Não deu muito certo. Por quê? Porque o povo começou a mandar voltar as coisas. ninguém queria pagar a taxa de 200 reais para uma TV Box para saber se ela ia entrar ou não. Ponto. Ah, vou importar uma coisa, não sei o que e tal. Será que ela é regulamentada? Será que não é? Uma das coisas que eles começaram a mandar voltar são, por exemplo, os equipamentos que têm problema com a tomada. Chegou lá a tomada é diferente, eles mandam voltar ou até destrói. Que aí te ferra mesmo. Então foi isso que aconteceu. Criou um zoom, zoom, zoom danado. Ainda está valendo isso. Ah, e agora? O que você me disse? Primeiro, eu te digo para você compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Claro, é óbvio. E segundo, eu te digo que dá um tempo, não importa agora, não é o momento, espera baixar essa poeira. Ah, e 11 do 11? É um risco. Se você importar, pode ser que perca. Tem esse risco. Se fizer, faça sabendo. Ah, e quando que isso deve mudar? Bom, mudou o governo, todo mundo sabe, para janeiro as coisas devem mudar. Devem mudar um pouco essa política. Eu acredito que algumas coisas devem mudar. Então, já é uma, vamos dizer assim, um cenário melhor no horizonte. Acredito que seja isso. Então, na verdade, o que se criou com aquela lei de 97 foi uma expectativa de tampar o rombo da receita que a Receita Federal deixou de recolher. Eles tentaram esse caminho. Foi um caminho que criou mais barulho do que eles esperavam. Mas já voltaram atrás? Mas a gente vai saber nos próximos capítulos se vão voltar atrás, se não vão, se vão voltar logo ou não. Mas eu acredito que isso deve voltar logo atrás, não deve ficar dessa forma. Não é uma coisa que tem muito para ir longe isso. Apesar, ah, mas é uma lei de 97. É, e não foi implantada até hoje. Não acredito que ia ser agora. E essa taxa, ela foi baseada em quê? Homologação? Homologação é um por espécie. Passou um da espécie X, não tem por que você homologar outro que seja igual. Então, tem uma coisa errada com isso. E certamente os juristas do nosso país, que são os caras atentos, eles já devem estar ligados nessa questão. Então, acredito que isso em breve deva estar sanado. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, já vai lá, deixe seu like, deixe seus comentários aí no vídeo. Se tiver alguma questão, pode deixar sua pergunta e eu vou responder a todos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vem comigo. e eu vou responder a todos. E aí,